Fala galera sejam bem-vindos de volta você está no Conexão News e hoje eu trouxe uma notícia um pouco inusitada aqui no canal pode até aparecer primeiro de abril sim a gente tá em abril mas não é galera acredite a empresa Evil Interiors está apostando numa feira na Alemanha no novo design de assentos de aeronaves a empresa italiana acaba de revisitar o conceito a apresentar uma nova versão dos assentos para ficar em pé durante uma feira de aviação realizada em Hamburgo na Alemanha o objetivo é usar o modelo em uma espécie de classe ultra econômica em voos cursos de até 90 minutos ou seja uma hora e 30 e ao optar pelos bancos na vertical os passageiros pagariam menos pelas passagens mas deixariam de lado o conforto nessa forma o espaço das poltronas seriam de apenas 58 centímetros enquanto atualmente são raras as companhias aéreas que trabalham com uma área menor do que 67 centímetros para cada pessoa segundo a revista época negócios as semi cadeiras permitiriam que as empresas colocassem até 20 por cento a mais de passageiros em um mesmo voo mas felizmente tudo indica que a ideia não será adotada pelas companhias aéreas ainda bem né galera e aí o que que vocês acharam dessa notícia vocês topariam viajar num avião em pé em um voo curto pagando menos e o conforto e a segurança de voo como ficaria nessa situação não esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que que você acha dessa ideia bizarra um beijo grande e até o próximo conexão news